O Fala IEL de gestão empresarial é o maior evento do setor em Mato Grosso e agora, depois de um grande sucesso na capital, segue pelo interior de Mato Grosso, as principais regiões polos do estado. Sinop e depois Rondonopoli. Estou recebendo hoje aqui a superintendente do IEL, Juliana Ligaba, para a gente saber um pouco mais dessa ação também do Instituto Evaldo Lógico no interior de Mato Grosso. Bom dia, satisfação de te receber aqui, Juliana, mais uma vez. Bem-vindo. Bom dia, Porto. O Iambá foi um sucesso tremendo. Mais de 3 mil pessoas participaram do Fórum em 2010 e algumas palestras esgotadas, literalmente. Os convites. Tem que pensar num espaço maior já, né, Juliana? Agora, tem Sinop e o dia 24 de agosto e depois o Fondolópolis nos dias 1 e 2 de setembro. Essa missão do Fórum e também do IEL no interior de Mato Grosso segue o mesmo panorama de capacitar o gestor de levar essas novidades para ele, Juliana? É, Porto. Na verdade, esse evento começou há 5 anos atrás, né, com uma proposta, um desafio de trazer para a Cuiabá a discussão sobre os principais temas ligados à gestão empresarial, né? Nesses 5 anos, a gente já conseguiu, assim, um público estrondoso. No ano de 2010, nós temos como meta fechar mais de 14 mil pessoas já participantes desse evento, somadas todas essas 6 edições, né? A partir de 2008, nós viemos com um novo desafio, que era levar o evento que já estava sendo realizado em Cuiabá para o interior do estado. Nesse objetivo, nós iniciamos primeiramente na cidade de Rondonópolis e com o sucesso que tivemos lá, acabamos estendendo o evento para Sinop, para Cáceres e para Tangará também, né? Então, essa meta de levar até o interior, ela tem uma característica de a gente estar renovando a cada ano de ir para uma cidade nova. Então, a gente mantém Rondonópolis e Sinop, que são grandes centros ligados à área de negócio no Mato Grosso. Na região norte, na região norte, na região sul, né? Isso. E aí a gente vai inovando a cada ano com uma cidade diferente, né? E fala um pouquinho dessa missão de vocês lá em Sinop, né? Que vai o Eduardo Giniachique, que ele é um líder aí, consultor na área de desenvolvimento humano, pensando desafios e construindo o futuro, né? E ele tem um trabalho fantástico nessa área, né? É, o Eduardo, ele vai trabalhar uma temática motivacional, tá? Levando aos participantes a reflexão sobre a questão da sua postura e da proatividade em relação do seu sucesso. Ele já é palestrante há muitos anos, né? Seguindo a linha do irmão dele, o Roberto Giniachique, que é muito conhecido, né? Então, ele vem discutir essa questão da atitude, né? Atitude pessoal, individual, em direção ao sucesso profissional. Em Sinop acontece onde o fórum? Em Sinop, o evento, ele acontece no auditório do SEMAI, tá? No dia 24, na próxima terça-feira, e tem início às 19h30. O Antonopes faz, sei lá, no centro de eventos do IP. Exatamente, né? Os dois dias também no horário das 19h30. Dia 1º e dia 2 de setembro. Juliana, tem ainda vagas? Eu sei que em algumas cidades aí é difícil até, quem não adquirir antes ou...